Aime Carvalho destacou a passagem da Semana da Pessoa Idosa. A data serve para sensibilizar a sociedade sobre os direitos e as políticas públicas destinadas aos idosos. O envelhecimento da população brasileira é um grande desafio para todos nós, pois vivemos em um país com diversos problemas estruturais para serem resolvidos, como, por exemplo, o sistema de saúde público, que é deficitário. Em seu artigo 9º, o Estatuto do Idoso diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Eles merecem nosso carinho, nossa atenção. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito.